Mesmo com a trégua da chuva, ainda era possível encontrar muitos pontos de alagamento na cidade durante a manhã. Moradores das vilas Brás e Progresso foram afetados pelo acúmulo de água. Mas os maiores estragos foram registrados na ocupação Stengleder, no bairro Santos Dumont. Pegou o mês de chuva, que é bastante chuvoso. Se eles não ligarem as casas de bomba, nós temos água no pátio. É assim, uma vez por ano a gente já espera, né? Cinco famílias tiveram que ser removidas das casas e passaram a noite no galpão do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Até que a água baixe por completo, os moradores devem permanecer abrigados no local. O Ivo tem 50 anos e foi socorrido por um barco em uma ação dos bombeiros e da Defesa Civil do município. Tá bem que nós temos esse galpão, a Defesa Civil veio e ajudou. A guarda municipal trouxe colchão, cobertor pra gente também. As vias são de chão batido e as residências ficam próximas ao Rio dos Sinos. O Leomar tem uma das casas mais altas da comunidade. E não é à toa. Eu ajudei alguns moradores que a minha casa é mais alta já porque eu já tô faz tempo aqui dentro, né? Daí eu fiz ela mais alta pra não precisar sair. A água começou a subir neste ponto ainda durante a manhã de quarta-feira. Mas foi na madrugada desta quinta que ela começou a invadir pátios e casas. Alguns moradores perderam tudo e ainda não conseguiram voltar para contabilizar os prejuízos. Mas a maior parte das coisas dentro de casa já tá tudo perdido. É cama, roupa, frigideira, máquina de lavar. O que tá dentro de casa lá, acho que não tem mais volta. Só tirei os documentos e duas peças, três peças de roupa. E o resto foi questão de segunda, a água veio aqui em cima. Cerca de 15 moradias foram atingidas. A prefeitura de São Leopoldo monitora a situação e a Defesa Civil informou que um problema atingiu a casa de bombas. Mas alegou que a responsabilidade pela manutenção do local é da prefeitura de Novo Hamburgo, já que o sistema fica entre os municípios. Para a comunidade, o próximo passo é de reconstrução. Mas é a coisa mais triste do mundo isso aqui. As pessoas que não têm aonde morar, eles têm que pensar isso aí. Tem que ajudar, a prefeitura tá ajudando nós com a ocupação, tudo. Mas as pessoas têm que pensar que aqui tem gente, tem povo humilde, que não tem onde pagar aluguel. São pessoas que trabalham, tem gente, tem um cadeirante aqui naquela casa ali. Mas pensa bem, daí as pessoas não ajudam.